Técnicas de acupressão, guia de prática autonoma. A acupressão tem suas raízes na medicina tradicional chinesa. É uma técnica única que envolve a pressão precisa em pontos específicos do nosso corpo. Esses pontos, conhecidos como pontos de acupressão, não foram escolhidos ao acaso. Cada um deles é responsável por diferentes partes e funções do nosso corpo. A filosofia inteira da acupressão é baseada na ideia de que nosso corpo é permeado por uma força vital invisível, chamada KI. Através da pressão adequada nos pontos de acupressão, buscamos liberar o fluxo dessa energia, que pode ser bloqueada ou dificultada por várias doenças ou estresse. Portanto, a acupressão não é apenas uma técnica para aliviar a dor. É uma ferramenta que pode nos ajudar a melhorar o bem-estar geral, equilibrar nossas emoções e também desbloquear e otimizar os processos naturais de autocura que nosso corpo realiza constantemente. O objetivo é alcançar um estado de plena harmonia e equilíbrio entre corpo, mente e espírito, levando à saúde e vitalidade plenas. A acupressão também tem um poder inestimável na luta contra o estresse e a ansiedade. Vivemos em um mundo que constantemente nos exige estar atualizados, sem nos dar tempo para a regeneração. Graças às técnicas de acupressão, podemos parar este mundo galopante por um momento, nos concentrar em nós mesmos e liberar a tensão acumulada. Isso permite recuperar a paz interior e o equilíbrio e, consequentemente, reduzir o nível de estresse e ansiedade. Mas isso não é o fim dos benefícios que a prática da acupressão traz. Ela também afeta nosso bem-estar geral, ajudando a reconstruir a harmonia interna e o equilíbrio. Funciona como uma nota sutil que renova a melodia de nossas vidas, fazendo-nos mais relaxados, satisfeitos e cheios de energia. Esses são os milagres da acupressão. Não só alivia a dor, mas também adiciona fogo à vida, tornando-nos mais vitais e cheios de energia. É por isso que tantas pessoas ao redor do mundo se beneficiam desta técnica extraordinária. Os pontos de acupressão, chamados de meridianos, são lugares especiais em nosso corpo que são como chaves para nosso bem-estar interno. Cada um deles tem propriedades únicas e, quando adequadamente estimulados, podem trazer alívio para várias doenças. Esses pontos não são distribuídos ao acaso. Eles estão localizados em caminhos energéticos que são como rodovias para a nossa energia vital, conhecida como KII. Cada caminho está associado a diferentes órgãos e sistemas em nosso corpo, criando uma rede invisível, mas essencial, que nos mantém em equilíbrio. Quando a acupressão é realizada nesses pontos específicos, o fluxo de KI é estimulado, o que, por sua vez, pode ajudar a aliviar a dor, acalmar a mente, melhorar o sono e aumentar a vitalidade geral. É como se estivéssemos tocando um instrumento extraordinário, que é nosso corpo. Cada ponto de acupressão é uma corda. E, pressionando-os adequadamente, podemos criar uma melodia harmoniosa de saúde e bem-estar. Antes de começar sua jornada com a acupressão, lembre-se de alguns aspectos-chave que ajudarão você a aproveitar ao máximo essa prática. O primeiro e mais importante é um lugar confortável. Pode ser um canto tranquilo da sua casa, uma cama confortável ou uma mesa de massagem especialmente preparada. O importante é que você se sinta à vontade e seguro. A acupressão não é uma prática que requer posições desconfortáveis ou esforço. Este é um tempo para você, um tempo em que você pode simplesmente ser e se concentrar em si mesmo. Lembre-se, a acupressão não é apenas uma técnica, mas também uma maneira de se conectar consigo mesmo em um nível mais profundo. Portanto, prepare-se para esta jornada com a mente e o coração abertos. Ouça o que seu corpo está dizendo durante os exercícios. Se você não tem muito tempo, não se preocupe. Apenas cinco minutos para realizar três pontos simples de acupressão são suficientes. Pressionando esses três pontos, você pode se sentir mais saudável e feliz. Está pronto para começar? Na verdade, não há melhor momento. Comece aquecendo suas mãos, esfregando-as suavemente uma contra a outra por alguns segundos. Imagine o calor penetrando na pele, alcançando os músculos e começando a preparar suas mãos para o exercício. Em seguida, concentre sua atenção no meio de suas mãos. Bem ali, no centro da palma da mão, estará nosso primeiro ponto de acupressão. Use o polegar da mão direita para pressionar o centro da mão esquerda. Quando você inala, pressione com força, mas não o suficiente para causar dor. E então, quando você exala, alivie a pressão. Repita este processo por 60 segundos. No início, isso pode causar algum desconforto, mas você verá que, com o tempo, este exercício traz benefícios para a sua saúde. Você pode estar se perguntando por que este ponto é tão importante. Bem, há muitos pontos de acupressão nas mãos. E o centro da palma da mão é o centro de todos os órgãos internos. Então, pressionando este ponto, você pode melhorar o bem-estar geral e a saúde. Após um minuto, alivie a pressão e deixe suas mãos descansarem. Respire. Agora é a vez da outra mão. Repita o mesmo processo, desta vez usando o polegar da mão esquerda para pressionar o centro da mão direita. O segundo ponto de acupressão que gostaria de apresentar a você é a área localizada entre o polegar e o indicador. Este ponto, muitas vezes chamado de porta de harmonia, é um excelente local para aliviar dores de cabeça ou dentes. Comece estendendo a mão de tal forma que o polegar e o indicador estejam o mais separados possível. Você notará que entre esses dois dedos se forma um formato que lembra a letra V. Bem neste local, no ponto mais profundo deste V, está o ponto que queremos estimular. Pegue a outra mão e use o polegar e o indicador para segurar suavemente este ponto. Seus dedos devem envolver a área em V. O polegar deve estar na parte de trás da mão, enquanto o indicador na frente. Imagine que você está fazendo uma leve pressão com os dedos. Agora comece a pressionar este ponto. Faça movimentos circulares suaves com os dedos, como se estivesse tentando fazer uma mini-massagem nesta área. A pressão deve ser consistente, mas não deve causar dor. Tente ajustá-la ao seu conforto. Enquanto seus dedos estão engajados, o resto do seu corpo deve permanecer relaxado. Concentre-se na respiração. Respire profundamente e uniformemente. A cada inspiração, imagine a energia entrando no local que você está pressionando e a cada aspiração, a tensão e a dor deixando o seu corpo. Os efeitos desta pressão podem variar. Alguns sentem calor penetrando no local da pressão. Outros sentem uma leve pulsação. Isso é normal e significa que a energia está começando a fluir livremente pelo seu corpo. Após cerca de um minuto, alivie a pressão e deixe as mãos relaxarem. Você pode repetir o mesmo exercício na outra mão. A prática regular deste tipo de exercício pode aliviar a dor e melhorar o bem-estar geral. O último ponto de acupressão que gostaria de apresentar a você está relacionado ao sistema digestivo e sua estimulação pode ajudar a reduzir gases e melhorar a digestão. Para encontrar este ponto, coloque o antebraço esquerdo no joelho, com a palma da mão voltada para cima. Em seguida, coloque os três dedos médios da mão direita no pulso da mão esquerda. Para isso, alinhe o indicador, o dedo médio e o anelar paralelamente à linha do pulso, de modo que o dedo anelar esteja bem próximo à dobra do pulso. O ponto de acupressão que estamos interessados está atrás do terceiro dedo, ou seja, o indicador. É um local a pelo menos 3 centímetros da dobra do pulso em direção à dobra do cotovelo. Pressionando esta área, você deve sentir uma pequena depressão. Agora, para estimular este ponto, use o polegar da mão direita. Aplique suavemente o polegar neste local. Ao inspirar, pressione firmemente este ponto e, ao expirar, alivie a pressão. Repita este processo por cerca de 60 segundos. A pressão deve ser firme, mas não deve causar dor. Durante este exercício, concentre-se na respiração. Inspire lentamente e profundamente e então expire igualmente lentamente, imaginando a tensão deixando seu corpo. Você deve pressionar cada um desses pontos por um total de 60 segundos. E o exercício deve ser realizado em ambas as mãos. Todos esses exercícios são simples, mas quando realizados regularmente, podem trazer muitos benefícios para a sua saúde. Os três pontos discutidos são apenas pontos básicos de acupressão. Se você quiser saber mais sobre isso, procure publicações especializadas. A acupressão requer prática e comprometimento. Os verdadeiros benefícios desta arte de cura começam a se revelar quando a incorporamos ao ritmo de nossas vidas. Você está se perguntando como encontrar tempo para a prática da acupressão na agitação do dia a dia? Aqui estão algumas sugestões que podem ajudá-lo a incorporar esta prática ao ritmo da sua vida. A acupressão não requer horas de dedicação. Mesmo alguns minutos por dia podem trazer benefícios significativos. Pode ser um momento logo após acordar, quando o corpo ainda está relaxado após o descanso noturno. Ou talvez um momento à noite, quando você precisa relaxar após um dia cheio de desafios. Você sabia que até mesmo a pausa para o almoço no trabalho pode se tornar um excelente momento para uma mini sessão de acupressão. Basta alguns minutos para estimular os pontos nas mãos ou pés, dando assim mesmo um momento de respiração e relaxamento. Escolha momentos que sejam naturais para você e não exijam pressa. Regularidade e sistematicidade são a chave aqui, mas acima de tudo, lembre-se de ter paciência e bondade consigo mesmo. Cada minuto dedicado a esta prática é um investimento em sua saúde e bem-estar. Obrigado pela sua atenção. Vídeo-se ao financiado pela União Europeia.